Eu estou com a melhor expectativa do mundo, acho que a gente tem uma oportunidade agora de fazer o Rio de Janeiro crescer, quero ajudar o Cláudio, nosso governador, que é um grande amigo também, eu venho tendo a honra de ter o legado do Márcio, meu irmão, que foi deputado na casa durante muitos anos, eu venho do setor privado, então para mim também trazer essa experiência do setor privado para a iniciativa pública, para mim é uma honra poder prestar esse serviço agora e eu me entendo como um cidadão que quer fazer o melhor para o Rio de Janeiro e fazer com que de fato o Rio cresça, porque o Fluminense, o Carioca merece de verdade um Rio cada vez mais brilhante, mais pulsante, mais transparente e mais bonito, acho que é isso que a gente precisa fazer como pessoa, como ser humano e colocando sempre Deus na frente de tudo, que é isso que a gente também vive na nossa experiência de fé, então eu estou muito honrado por estar fazendo parte desse grande time agora.